Tudo bem pessoal da tribo? Hoje nós vamos ver a RoboSatis, que é uma plataforma simples e privada para trocar bitcoins por moedas nacionais. Essa ferramenta simplifica a experiência do usuário no contexto de trocas peer-to-peer e utiliza a Lightning Network para realizar transações de bitcoins. Algumas características importantes da RoboSatis incluem a privacidade e a segurança dos usuários, pois não exigem informações pessoais nem o KYC ou conheça o seu cliente. A RoboSatis utiliza a Lightning Networks, uma rede de segunda camada para o bitcoin, para realizar transações mais rápidas e eficientes. A plataforma é desenvolvida com base em código aberto, permitindo que os usuários revisem e contribuam para o projeto. Ela ainda oferece uma interface simples e intuitiva, facilitando a navegação e o uso da plataforma. Então vamos lá para o vídeo ver como se faz uma transação com a RoboSatis. Então vamos ver como é que faremos a transação de bitcoin e comprar esse bitcoin ou vender na RoboSatis. Então vamos pesquisar aqui, RoboSatis e caímos aí no link da RoboSatis. Vamos ver quais são as carteiras que têm compatibilidade, então tem bastante. Nós vamos usar a Wallet of Satoshi, que já tem vídeo aí no nosso canal. Vamos usar o navegador Tor, que também nós temos um outro vídeo explicando como se usa. E esta parte alternativa, ele dá outras instruções para você poder fazer a sua negociação e conectar ao RoboSatis. Então, como nós estamos com o Brave, o Brave tem uma facilidade, nós vamos abrir direto com o Brave a rede Tor. Então só botão direito e abrir o link privado. Então vocês vão ver que essa conexão costuma demorar um pouco, até porque tem que montar as conexões de Relay. Então é normal essa demora. Então vamos esperar abrir aí a interface. Então tá aí, interface aberta, vamos estartar um novo robô que a gente chama. Aí tem uma explicação dizendo que eles vão trocar por uma versão, mas isso aí é mais para um futuro. Então nós não vamos testar isso aí ainda por causa dos bugs. Então você pode gerar um robô rápido ou o normal. Ou você pode recuperar uma chave, que é essa chave aí. Então vamos copiar ela e guardar, para que se no caso houver alguma disputa, alguma coisa, temos como recuperar as sessões. Então vamos dar um continuar. E agora ele vai montar o seu robô para negociação. Então ele montou, tá ali esse nome aí. Você não escolhe, é ele que escolhe. Não continue. E agora a gente pode ir ou para as ofertas ou ver de novo ali a sua profile. Então a profile, o que você pode fazer? Você pode, para cada negociação, você pode criar um outro robô. Se você quiser mais privacidade, você pode criar quantos robôs você quiser. Vamos para o settings então. Vamos mudar aí o idioma para o português, para ficar mais fácil. E aí não tem mais nada que se alterar. Vocês vão ver, quando a gente voltar agora na parte das ofertas, já vai estar a interface mudada para o português. Então essas são todas as ofertas de compra e venda, ou seja, o booking do RoboSats. Então vamos mudar ali para o nosso interesse, que é a moeda do real. Então está feita a troca. Então temos aí compra, quem quer comprar e quem quer vender. Então a minha ideia é comprar. Então eu filtrei aí para a compra. Você pode também filtrar o método de pagamento. Esse aí é o prêmio, ou seja, é quando você vai pagar a mais pela cotação atual. Então o pessoal está realmente metendo a mão aí no spread. Então vamos escolher um spread mais baixo aqui. Parece que não é esse, mas o de baixo está melhor. Então vamos ver se consegue pegar a sua oferta. Então a pessoa está vindo em uma faixa de R$ 200 a R$ 600. Quero comprar R$ 200, vou tomar a ordem. Confere aí se a sua chavezinha está batendo. Sempre avisa para você poder recuperar a seção. Então já conferi, está tudo bem. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos agora colocar um depósito de garantia, que é de R$ 1.814 satoshis. Então vamos pegar aqui a nossa carteira da Wallet of Satoshi. Vamos então escanear esse QR Code. No meu caso aqui, não sei se é por causa do monitor, mas não consegui escanear a câmera do telefone. Mas se você não conseguir, é só copiar então a invoice e fazer a coisa manual, como eu vou fazer agora. Copiei e vou colocar direto na Wallet of Satoshi. Bom, então está aí, enviei. Aquele depósito de garantia está dando R$ 3,78. Isso aí vai ficar bloqueado. Então agora ele está pedindo para você criar a sua invoice para receber o satoshi. Então vou copiar aquele valor ali de R$ 90.478. E vou criar uma invoice na minha carteira. Então está aí. Não precisa colocar nenhuma anotação, nada disso. Não tem que expor nenhum dado pessoal ao seu. Então vou copiar agora a invoice e colar ali naquele campo para enviar para a RoboSat. Pronto, está enviado. Logicamente, isso aí vai aparecer lá para o vendedor. Então quando ele aceitar, lógico, a minha ordem, ele vai mandar os dados para o pagamento. E já vai ter a minha invoice pronta. Então está aí. Está ali a chave Pix. Obviamente a gente não vai divulgar por segurança. E o nome da pessoa, Tamires, é uma mulher. Então vamos copiar aí a chave Pix. E realizar o pagamento lá no Nubank. Então, felizmente aí o Nubank não permite gravar a tela. Mas vamos realizar o pagamento. Então já realizei o pagamento. Vou avisar lá a vendedora. E colocar o meu nome só para ela poder bater o depósito com a informação do meu nome. Então enviei e agora eu vou confirmar, logicamente, na ferramenta que a minha parte está pronta. A de ter feito o depósito da moeda Fiat. Então ela já me respondeu aí. Perfeito. Só um minuto. Então ela vai conferir o depósito. Vou deixar aberto aqui a Wallet of Satoshi. Para ver a finalização da transação. Então vamos aguardar ela confirmar e liberar os 90 mil Satoshi para mim. Então está aí. Ela confirmou agora o pagamento. Caiu na minha carteira. E a RoboSats agora está destrancando lá meu saldo de garantia e encerrando a transação. Então vocês viram que não é complicado. Logicamente você tem que seguir aqueles tempos. Você não pode passar dos tempos de confirmação. Mas qualquer problema você pode levar para uma mediação. Então vamos ver a possibilidade também de você criar as suas ofertas de compra ou de venda. Aqui é bem fácil. Vamos simular aqui a parte de compra. Você tem que ver a quantidade, ver aonde vai ser feita a forma de pagamento. Se você for uma pessoa corajosa, você pode comprar face a face, mas não recomendamos isso. Mas é uma opção. E o prêmio sobre mercado. Então se eu quero pagar mais, bota positivo, 1%. Quero pagar menos, bota negativo, menos 1%. Vocês vão ver na hora que eu for montar a nossa ordem. Então vender é a mesma coisa. Então não tem diferença. Então eu quero comprar satoshis. Então eu vou colocar aqui no valor. Então botar R$100. Pagar em Pix. E o prêmio eu vou botar 1%. Então vai ver que vai passar de R$209 para R$211. Então eu estou disposto a pagar mais. E agora eu criei a ordem, que é o botão para criar a ordem. Isso aí nós já fizemos essa confirmação do código. Então está aí, está pronto. A mesma coisa agora. Você vai escanear aquele QR Code para criar o lock, ou seja, a garantia. E daí você vai esperar alguém que queira vender esses Bitcoins para você. Então lá no book vai aparecer uma oferta de venda. Então é isso aí o nosso vídeo. Se gostou, deixe o seu like. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.